Muito bom dia a todos, a todas. Eu tenho o prazer de estar aqui com a doutora Laís Alencar. E a temática de hoje desse ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB é da máxima importância. A doutora Laís Macedo Faco Alencar é economista, especialista em gestão da aviação civil, ambos pela Universidade de Brasília, servidora da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, desde 2007, tendo atuado nas superintendências de acompanhamento de serviços aéreos, de infraestrutura aeroportuária, bem como na assessoria de diretores. Atualmente, ela foi até pouco tempo assessora do diretor Ricardo Catanã, é ainda gerente do projeto prioritário de regulação responsiva, que a meu ver é um dos grandes projetos de inovação na atuação regulatória da Agência Nacional de Aviação Civil. Ela nos brinda aqui com a gentileza de sua participação, eu tive o prazer de dialogar e discutir com ela vários aspectos que dizem respeito a regulação responsiva no âmbito da aviação civil, sempre aprendi muito com as nossas interações, ela certamente deu um diferencial a esse projeto prioritário de regulação responsiva da Agência Nacional de Aviação Civil, e os pesquisadores da UNB que também estavam envolvidos em um projeto de pesquisa que acompanhou esse projeto prioritário da ANAC, também se beneficiaram desse contato e dessa batuta segura da nossa palestrante de hoje. Então, de forma que eu somente tenho a agradecer toda a experiência que tivemos e principalmente a sua disponibilidade em fazer parte desse 15º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial Regulatório da Faculdade de Direito da UNB, e sem mais delongas para não ocupar o tempo, eu passo a palavra à nossa palestrante. Professor Márcio, bom dia, bom dia a todas, bom dia a todos. Professor, eu que agradeço a gentileza e o sempre compartilhamento de conhecimentos. É uma honra estar aqui hoje compartilhando um assunto tão em voga entre os reguladores nacionais. É sempre bom discutir esse assunto neste fórum, né, e mais uma vez, né, no final do ano passado, em setembro, o próprio diretor, um dos diretores da agência, o diretor Catanã, esteve aqui também no Núcleo de Direito Setorial Regulatório para falar sobre novas expectativas regulatórias no setor de aviação civil. Então, já deixo a propaganda aqui também, professor, né, para assistirem, né, essa palestra em setembro. E hoje eu estou aqui para falar, talvez, de um aspecto mais prático, né, assim, do como que a gente, dentro da agência, né, busca implementar, adotar a regulação responsiva e os desafios dessa doação. Mas, antes até mesmo de iniciar, eu só queria novamente ressaltar, professor, que o grau de maturidade, né, que hoje, eu vou até mostrar aqui, né, apresentar aqui para vocês, só foi alcançado graças a esse apoio que a gente teve da Unibê, foi uma cor de cooperação técnica, a NAC-UNB, onde o professor, né, foi capitaneado pelo professor Márcio, mas, se não me engano, foram nove ou oito, né, pesquisadores, professores do Departamento de Direito da Unibê que nos ajudou a chegar onde a gente está. Então, professor, muito obrigada. Professor, eu vou compartilhar aqui, tem uma breve apresentação, e, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar ao longo mesmo da apresentação, até para ficar mais interativo, tá bom? Professor, quando o senhor conseguir visualizar, você poderia me dar salvo? Estamos visualizando já. Ah, excelente, excelente. Então, mas, antes de começarmos, eu até gostaria de, sei que o professor já foi, gentilmente me apresentou, mas gostaria de falar, né, quem sou eu, né, assim, bom, eu sou a Laís, e, em determinado ano, da década passada, eu fui uma das maiores autuadoras dentro da NAC, né, e eu me lembro que, naquela época, eu fiquei bastante orgulhosa até, né, com isso, né, tantos autos de infração que eu lembrava, né, e era interessante que, naquela época, não importava muito, né, eu trabalhava numa área que recebia dados, né, informações, estatísticas do setor aéreo, de empresas aéreas, dados contábeis, tarifas aéreas, dados de voos, e esses dados eram enviados semanalmente, mensalmente, semestralmente, uma variedade de dados. E, naquela ocasião, não importava, né, por exemplo, tinha, naquela época, né, uma demora muito grandinha a gente receber, processar, validar, consolidar, e para divulgar a informação. E não importava se o regulado encaminhasse com um dia de atraso, ou com vários meses de atraso, sendo que a gente só divulgaria, né, tempos depois, né, aquele dado à sociedade, não importava. Se ele deixasse de encaminhar até o último dia útil do mês subsequente, era uma auto de infração ali no valor médio de 7 mil reais por documento. E também não importava se era um regulado que reiteradamente encaminhava a informação com atraso, ou que a gente não conseguia um contato, uma colaboração para enviar tempestivamente, no data certa, aquele relatório. Ou se era um regulado que, por uma ocasião, por uma falha do sistema, que proativamente até informou a agência que, naquele determinado mês, deixaria de deixar de enviar aquela informação tempestivamente. Não importava essa diferenciação. Todos eram efetivamente, né, autuados. E, mas, graças a Deus, né, ainda bem a gente foi ganhando uma maturidade, né, e essa maturidade nos fez questionar, né, se a gente, se a nossa adoção estava realmente sendo a melhor, a mais efetiva. E é interessante que eu trabalhava, né, na superintendência, hoje, o professor, né, falou que eu retornei para ter essa superintendência que eu trabalhava há anos, e aqui a gente tem muito isso, né, de reduzir custos, né, trazer o máximo possível de competitividade para que a gente possa ter mais empresas operando para que tenha universidade, né, que o setor aéreo seja universal a todos, né. E, mas eu, naquela época, ficava me questionando, mas será que eu estou gerando mais custos para o setor? Porque, querendo ou não, a gente sabe que um processo administrativo sancionador, às vezes demora anos, né, assim, tem litígios, né, recursos administrativos, e às vezes não é tão efetivo. Então, houve esse amadurecimento tanto do corpo técnico, tanto do corpo gerencial, como até mesmo do próprio setor regulado, e hoje eu vejo, né, muito com a regulação responsiva as respostas das perguntas que a gente se fazia lá atrás e até algumas perguntas que a gente se faz ainda até hoje. É, já que eu comecei com o histórico, né, acho que é importante falar também lá dos primórdios da aviação. A aviação, ela sempre foi pautada muito na cultura justa, desde o seu início, né, de uma cultura positiva, onde, né, é incentivado que os próprios, né, atores comuniquem, né, sobre possíveis falhas, erros, para que se evite acidentes e garantam, né, um meio de transporte seguro. Isso, querendo ou não, essa construção dessa cultura justa, positiva, eu não tenho dúvidas que contribuiu para o setor aéreo ser um dos meios de transporte mais seguros que existem. Então, essa diferenciação, né, também é importante diferenciar, deixar claro quando, né, ocorre um erro de uma negligência, isso é importante, então, para contribuir aí para a segurança e para a qualidade da aviação. E o que a gente busca, né, até com a instituição de um projeto sobre regulação responsiva é até voltar a ter, né, com mais, com mais ocorrências dessa cultura justa, da gente receber reportes voluntários que não necessariamente por ter havido um erro, uma falha, a gente vai autuar. Então, é isso que a gente quer voltar também a esses primórdios aí da aviação. Mas, rapidamente aqui, eu só também gostaria de falar, né, só para contextualizar todos, da nossa estrutura, deixa eu beber um pouquinho da água. A estrutura da regulação aí do setor aéreo brasileiro, né, a gente tem, bastantes, né, inputs, né, assim, a gente tem que seguir leis, né, isso é claro, né, mas aí, as nossas principais, eu tentei consolidar aqui, que é, querendo dar uma convenção de Chicago, né, que dá regras internacionais, a aviação é um setor onde a gente deve seguir esses requisitos internacionais, porque um avião que opera aqui também pode operar fora do país, então, a gente tem que ter essa harmonização. Então, tem esse decreto que fala dessa convenção de 46, 1946, tem o nosso código aí brasileiro de aeronáutica, que é de 86, que está passando aí até agora mesmo por uma revisão por meio de uma medida provisória, né, recente, ela está vigorando aí, onde a gente tenta até simplificar alguns conceitos que hoje estão nesse nosso marco regulatório, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, tem a própria lei da ANAC, tem o Plano Nacional de Aviação Civil e também tem um Plano Nacional aí contra atos de interferência ilícita. E o que que a gente é de output, né, o que que a gente acaba trazendo aí para a sociedade? São resoluções, portarias, são regulamentos brasileiros de aviação civil, condições especiais, instruções supermetárias, a gente vai falar isso um pouquinho mais detalhado mais para frente. Mas também preciso reconhecer, né, que esse caminho da responsividade, ele não é da agora, não foi uma uma invenção que a gente tirou agora, né, dentro da agência, já é um longo caminho que a gente vem seguindo. E aí, eu gostaria de destacar desde lá de 2019, 2017, quando a gente soltou portarias conjuntas com comando da aeronáutica, que já falava de fiscalizações baseadas em risco e gerenciamento de risco, também em 2017, dentro da gente, a gente também teve um outro projeto prioritário que soltou diretrizes de qualidade regulatória, onde também, apesar de não deixar explícito o nome regulação responsiva, mas já bebeu dessa fonte, a gente vai ver um pouquinho com mais detalhes mais para frente, 2017, 2018, a gente teve um grande avanço com também outro projeto dentro da agência que deu uma nova pirâmide de enforcement que deve ser observada e agora, recentemente, 2020, e a gente espera, como gerente de projeto, espero concluir esse ano, 2022, um projeto para tratar especificadamente da regulação responsiva. Vou passar aqui, brevemente, os ganhos que a gente teve com cada uma dessas etapas. Bom, dentro desse programa brasileiro de segurança da operação da aviação civil, a gente incorporou um programa específico, que é o PSOE, PSOE-ANAC, para adotar esse modelo de fiscalização, em que o planejamento dessa fiscalização é baseado nos riscos inerentes à atividade. A gente sabe hoje aqui dentro da agência que a gente tem vários regulados. Aqui dentro da agência é bom lembrar isso também, a gente normatiza, certifica, fiscaliza diversos segmentos, desde o próprio mercado de aviação civil, mas também aeronautas, infraestrutura aeroportuária, então são produtos aeronáuticos também, então são vários aspectos aí, e a gente sabe que cada segmento tem os riscos diferenciados, até mesmo se a gente for pensar em produtos aeronáuticos, um avião grande é diferente de um avião de menor porte, de um equipamento de menor porte, empresas também, uma empresa que carrega, que vende passagem aéreas a um público amplo, é diferente de uma empresa aeroagrícola, por exemplo, então o nosso planejamento da fiscalização, esse programa de segurança específico da ANAC já fala que ele deve ser baseado em riscos inerentes à atividade regulada e que também esse planejamento da fiscalização tem efeito na segurança operacional, ele é muito focado em segurança operacional que querendo ou não é nossa principal meta aqui dentro da agência. além de avaliar a questão do cumprimento de obrigações regulatórias por parte dos regulados, o PSOE ele também verifica se o regulado tem política e processo de gestão dessa avaliação de risco, então isso é verificado para que seja então é feita uma fiscalização e o professor Marciório ele fez um relatório específico para ver como está essa relação entre o projeto esse PSOE e regulação responsiva a academia reconheceu que essa fiscalização baseada em risco é uma ferramenta relevante para que a agência tenha uma atuação responsiva mas o que já falando aqui dos desafios o que a gente vê como desafio nisso é que talvez ainda tivesse uma lacuna então a maior clareza de como conferir tratamentos diferenciados aos regulados principalmente quando você deve adotar uma providência administrativa em relação a esses níveis diversificados de risco então essa diferenciação não estava clara a gente ainda continuava e continua hoje ainda tratando perfis de comportamento de regulados de uma mesma forma em relação às diretrizes para qualidade regulatória já não é um documento tão novo ele é de 2017 mas mesmo assim para quem tiver curiosidade eu recomendo bastante a leitura porque é um documento que foi elaborado para ficar claro tanto internamente quanto externamente o como a agência deve guiar seguir todas as suas ações então ela ali tem diretrizes que se desdobram em objetivos específicos e estratégias são mais de 40 estratégias que a gente deve adotar que a agência deve adotar para obter para seguir essas diretrizes e lá como eu falei apesar de ela não ter especificadamente o termo regulação responsiva ela já fala em estímulo adequado e consciente do comportamento dos dientes regulados ela fala de instrumentos regulatórios que sejam coerentes ou seja diversificados que sejam coerentes com o grau de intervenção necessária para que sejam respeitados limites de risco ponderação entre as peculiaridades entre os diversos regulados então é um documento que talvez que não que precisa de revisão isso até está dentro do escopo do projeto de regulação responsiva mas ele já tem bons ganhos aí em relação a esses objetivos da agência estratégias o projeto do enforcement que foi de 2017 a 2018 ele estabeleceu um marco aqui dentro da ANAC ele nosso código de aviação civil ele 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 é restrito ao estabelecer apenas providências administrativas sancionatórias e e isso a gente sabe que não tem uma efetividade tão grande é muito custoso então essa nossa resolução dentro ainda seguindo nosso marco legal ela estabeleceu de forma inovadora a possibilidade ali de uma cooperação entre o regulador e o regulado e e ela previu de forma expressa a possibilidade de adotar providências que não sejam tão sancionatórias é e e e quando constatada é uma infração de baixo risco ou impacto o regulador poderia escolher então essas duas providências preventivas para que então a gente retorne de forma rápida e celere esse cumprimento regulatório por parte do regulado então foi algo inovador dentro da agência e mas a gente ainda tem um desafio que é realmente assim as providências administrativas elas foram elas foram muito vinculadas ao nível de exposição e risco ou seja se o risco é baixo então a gente adota uma preventiva se ele for alto então há uma medida sancionatória e não há um vínculo ali com o comportamento do regulado hoje a gente vê que a regulação responsiva prega que aquele regulado que a gente sabe que é mais colaborativo que vai retornar conformidade que para ele não seja aplicada uma medida custosa mais pesada do que isso poderia ser a preventiva e por outro lado para um regulado que dá mais trabalho aqui para a gente que está fazendo intencionalmente agindo de má fé a gente sabe que a gente tem que subir na nossa pirâmide e aplicar uma medida mais sancionatória mais gravosa então o o projeto do enforcement apesar de ele trazer essas providências administrativas vinculou então a adoção de descumprimento de baixo risco e não ao comportamento do regulado e hoje pessoal essa norma essa resolução 472 de 2018 é a que está vigiando é a que está em vigor aqui dentro da agência e o projeto regulação responsiva então ele foi instituído ali em agosto de 2020 a gente teve desde o início o apoio da Unib era algo que a gente queria entender melhor ter esse apoio da academia foi muito importante também esse apoio de alguém externo para falar principalmente para os colegas da agência o que esse modelo regulatório traz propõe então o professor Marciori e os demais professores e pesquisadores ficaram com a gente aqui um ano e falando dos benefícios foram elaborados três relatórios que eu recomendo demais a leitura eles estão disponíveis no site da ANAC e o que a gente busca então é desenvolver esses instrumentos regulatórios diversificados também bem como estratégias dinâmicas de resposta então do regulador frente as diversas condutas de regulados então o que a gente tenta diferenciar é o comportamento regulado e que a gente tem então instrumentos também diversificados de resposta é isso que a gente quer e o que a gente busca sempre é a conformidade esse rápido retorno e efetivo retorno a conformidade regulatória a qualidade do serviço prestado bem como a segurança da aviação civil então o que a gente tem apesar como eu mostrei desde 2019 a gente ter pinceladas responsivas na verdade o que a gente quer o que a gente fez nesses primeiros anos foi uma avaliação mais abrangente e agora a gente quer fazer esse desenho de decisões estratégicas e que isso esteja claro tanto internamente quanto externamente e aqui pessoal eu gostaria só de pincelar o o que a gente quer então com o projeto de regulação responsiva o que a gente tem hoje e o que a gente quer avançar hoje com a fiscalização baseada em risco lá dessa sigla PSOE o que ele observa ele observa basicamente os riscos inerentes daquela operação ou seja a complexidade daquela organização da atividade a dimensão do perigo e aí relaciona isso também com o histórico de desempenho daquele regulado como é que está a conformidade regulatória dele a maturidade do sistema de gestão de risco daquele regulado e com base nisso então ele toma suas ações principalmente as ações vinculadas ao planejamento e a fiscalização então esse é um ponto em comum que a gente vê dentro do regulação responsiva e desse projeto também de fiscalização baseada em risco então os riscos envolvidos de cada atividade bem como esse histórico de comportamento do regulado eles vão guiar então as ações da agência do regulador o que a gente quer com o projeto de regulação responsiva é dar mais uma pincelada mais uma camada a gente quer incorporar o perfil do regulado ou seja a gente quer incorporar elementos comportamentais atitudinais o regulado ele tem uma disposição deliberada para cumprir ou descumprir ele é resistente ele é colaborador para o diálogo ele constrói soluções conjuntas com o regulador ele é capaz de efetivamente adotar uma boa prática que ele pensou então que foi recomendada por o regulador então a gente também quer considerar esses aspectos e aqui só lembrando as decisões do nosso ciclo regulatório que a gente tem aqui dentro da agência que vai desde a nossa normatização regulamentação da criação de regras passa pela questão do planejamento da fiscalização priorização da fiscalização tratamento da não conformidade o que a gente vai fazer que a ação a gente vai adotar quando a gente vê uma não conformidade definir essa providência administrativa e no finalzinho lá a questão da dosimetria da sanção uma multa que valor ela vai ter uma suspensão quantos dias vão ser essa suspensão então o que a gente quer do regulação responsiva é customizar em todas essas etapas né o aspectos responsivos e aí um desafio que a gente está tendo né é vincular essas etapas do nosso ciclo regulatório ou seja normatização regulamentação priorização da fiscalização tratamento das não conformidades a adoção da providência a dosimetria da sanção aos indicadores né que a gente tem incluindo indicadores comportamentais atitudinais e peso que cada um desse indicador deve ter nas etapas é o desafio que eu que eu falo aqui nossa ainda tenho que conversar com o professor acho que merece ainda mais um ano aí professor de um apoio aí da academia mas é a gente fica se perguntando se não haveria ali uma dupla tripla né punição ou consideração se a gente considerar em todas as etapas é um perfil um critério comportamentais o que a gente sabe né é um regulado não colaborativo colaborativo por exemplo né a gente sabe que uma ação de educação um é chegando mais perto dele falando como ele deve agir não vai adiantar então a gente tem que subir na nossa pirâmide de enforcement indo para uma sanção quando a gente adota na escola então já esse tratamento né é da não conformidade adoção dessa providência administrativa será que a gente também deve considerar esses comportamentos esses indicadores de comportamento também por exemplo na dosimetria da sanção então a gente tem dúvidas né em que momento é a gente adotar inicialmente dentro do projeto é a gente como eu falei né o projeto foi instituído em agosto o professor chegou em outubro se não me engano final de outubro e no início então o projeto foi instituído antes do apoio da academia o projeto estava muito focado só na questão da dosimetria na nossa última etapa né então a gente queria dar uma racionalidade às nossas multas a gente via que os valores das multas estavam muito desproporcionais é não não estavam injustos às vezes a gente via multas assim para um piloto de uma era agrícola que deixou de preencher um campo que talvez não seja tão relevante multas assim de 100 200 mil ou seja algo que não é razoável e proporcional e por outro lado por situações que a gente sabia que eram mais graves mas que tinha a gente tinha notado no nosso alto de infração apenas uma questão um item pontual ali que a multa era baixa também não estava sendo proporcional e razoável então o projeto foi instituído muito para ver essa questão do valor da multa mas a gente pensou e isso foi fundamental a Unib abrir nossos atos para dizer talvez vocês tenham que dar um passo atrás um passo atrás no sentido de que a fiscalização o planejamento da fiscalização as ações que a gente vai adotar na fiscalização devem trazer também esses indicadores comportamentais e atitudinais do regulado e isso refletir na escolha bom mas daqui a gente ainda eu vou mencionar isso aqui de novo mais para frente mas é algo que a gente está com olhar com muito carinho sobre que indicadores utilizar em que momento vou falar agora da nossa resolução 472 de 2018 ela como eu falei ela trouxe a nossa pirâmide de enforcement outras providências que não são sonatórias e hoje então o que a gente tem qual o nosso toolkit de providências administrativas que a gente pode adotar com regulado o que está previsto hoje são então duas medidas preventivas que é o aviso de condição irregular ou seja quando há um baixo risco que foi cometido uma infração de baixo risco foi cometido a agência no lugar de lavrar uma multa um alto de infração ela vai lá e pode aplicar comunicar ao regulado que ele fez isso que isso foi um descumprimento uma outra medida preventiva é a solicitação de reparação de condição irregular ela é diferente do aviso porque ali a gente dá um prazo para o regulado esse prazo pode ser construído conjuntamente com o regulado para que se chegue então a conformidade por outro lado a gente manteve então nossas medidas sanatórias que é a multa a suspensão punitiva e até a caçação de serviços licenças habilitações lembrando ainda que a gente tem medidas alcatelatórias que podem ser aplicadas a toda e qualquer momento dependendo do risco iminente a terceiros a própria segurança da aviação civil então essa tabela essa pirâmide na verdade ela trouxe ela deu essa transparência e previsibilidade da atuação da agência o nosso modelo de dosimetria hoje ele é bem rígido isso daí a gente também busca atacar dentro do projeto de regulação responsiva hoje ele é composto por uma tabela tríade ou seja há um descumprimento de um requisito regulatório o regulado se a gente decidir para a aplicação de uma multa os valores variam mínimo médio e máximo e de acordo com agravantes e atenuantes que tem pesos iguais que constam dessa resolução a gente depois já de 2018 a gente alterou essa norma para incorporar dois aspectos uma em relação a serviços que não estão certificados pela agência e que são operados a gente sabe que tem transporte aéreo clandestino manutenções clandestinas então dentro dessa norma a gente especificou esses casos para dizer que são situações que a gente não admite e que então trouxe ali penas muito altas para essas situações por outro lado para trazer em busca de uma maior razoabilidade proporcionalidade em relação a multa e a suspensão a questão da infração continuada a gente criou ali alguns fatores redutores o exemplo que está aqui é meramente ilustrativo a gente nem tem esse fator F tão elevado mas o que a gente criou foi essa infração continuada quando não se verifica na fé do regulado então como verifica-se então boa fé é possível aplicar então a infração continuada quando há múltiplas multas para que esse valor total dessa sanção seja reduzido algo interessante que a gente tem que ter aqui em mente eu vou falar vocês vão entender mas é só para deixar claro onde a 472 nessa resolução 472 talvez esteja sendo rígida demais aqui na nossa atuação o que a gente tem hoje como mencionei lá nossas saídas outputs a gente tem resoluções a gente solta resoluções resoluções são aprovadas pela diretoria colegiada da agência e ela aprova requisitos então a resolução ela aprova por exemplo regulamentos brasileiros de aviação civil onde constam os requisitos depois da diretoria aqui no nosso organograma a gente tem as superintendências as superintendências elas podem elaborar então instruções suplementares onde ela vai detalhar e orientar como devem ser cumpridos então essas resoluções toda a norma da ANAC é importante falar isso essas resoluções elas saem junto com os compêndios de elementos de fiscalização que também eles são emitidos por superintendências lá nesses compêndios de elementos de fiscalização tem a situação esperada que cada requisito deve observar ou seja tem o requisito a situação esperada daquele requisito e o que que vai ocorrer se houver o descumprimento então toda a resolução da agência sai com esse compêndio de elementos de fiscalização que fala também a questão da priorização da fiscalização e interpretação desses itens fiscalizados é uma forma ali de deixar mais claro pro regulado como a gente espera que ele cumpra aquele requisito e o que que aconteceu como a gente pode ver aí esse esse compêndio de elementos de fiscalização ele foi criado lá então em 2014 2018 então a gente teve a norma que a gente fala que fala das providências administrativas e o rito do processo sancionador só que o que que ele fez ele vinculou aquela pirâmide de enforcement que eu falei que tem cinco providências administrativas aos descumprimentos que estão previstos no CES como assim acho que ficou confuso vamos colocar aqui uma tabelinha então é basicamente isso daqui eu tirei um extrato de um compêndio nossa aqui dentro da agência que ele fala o que a situação esperada de um requisito isso que está previsto lá no regulamento a tipificação da não conformidade ou seja o que a gente pode observar se não for cumprido esse requisito a quem se aplica com a abrangência quem deve observar esse requisito e qual providência deve ser adotada ou seja é algo rígido está fixo lá e essa providência administrativa ela está vinculada somente como eu falei a criticidade do requisito ou seja requisitos de menor risco vão ser aplicados necessariamente providências administrativas mais leves mais brandas na base da nossa pirâmide de enforcement e isso é um desafio que a gente vê hoje está vinculado o prazo também se houver o descumprimento por exemplo nesse caso que eu coloquei aqui no período de 24 meses já subiria então na pirâmide de enforcement não seria mais aplicada uma previdência preventiva mas é basicamente isso mas esse modelo o que a gente observa que é uma única forma de agir quando constatada uma infração um descumprimento e isso fere o pressuposto do regulado ser mais adaptável frente a conjuntura do regulado ou seja a gente trata de forma igual um regulado que tem diferentes disposições e esforços para cumprir as regras então esse é um desafio que a gente tem então só para resumir aqui como hoje hoje então ainda está desenhado esse de forma assim tá pessoal de forma geral né a atuação da agência em relação a regulamentação o que a gente observa de modo geral tá pessoal ele é baseado em riscos ou seja quanto maior quanto maior o grau do risco a gente tem mais requisitos é isso que a gente observa ali na média a priorização da fiscalização planejamento da fiscalização ele também é baseado em elementos de risco é o tratamento da não conformidade hoje pelaquela nossa resolução 472 de 2018 né toda não conformidade todo descumprimento deve gerar alguma providência dentro da agência seja ela preventiva né que é a mais branda ou a sancionatória que são as mais gravosas e como é que a gente define essa providência administrativa tá lá na resolução 472 junto com o nosso compêndio de elemento de fiscalização que é com base em que na criticidade do requisito ou seja não leva em consideração esse perfil do regulado nem a condição concreta daquela situação e no histórico ali de descumprimento ou seja descumpriu mais de uma vez a gente sobe na nossa pirâmide de enforcement questão da dosimetria da sanção o que a gente deve observar e isso tá lá na 472 ou se trouxer em uma norma específica né material ali de um assunto específico mas o que a gente segue hoje são aquelas tabelas tabelas de multatria de né mínimo, médio e máximo considerando atenuantes e agravantes que estão na 472 suspensão e cassação também segue mais ou menos essa lógica se for uma situação mais gravosa violar ali a lealdade boa-fé um descumprimento de termos de sensação de conduta ou exploração sem atividade de atividade sem a devida certificação da ANAC então a gente parte ali para nosso topo da nossa pirâmide suspensão cassação mas para vocês verificarem que querendo ou não quando a gente fala em atenuantes e agravantes que hoje a agência já observa querendo ou não ela já traz alguns aspectos ali de comportamento de histórico de comportamento do regulado ou seja nas nossas atenuantes e agravantes que a gente utiliza para fazer a domosimetria da sanção a gente tem ali a questão da reincidência da recusa daquele regulado reparar os efeitos causados pelo descumprimento a obtenção de vantagens em relação aos atenuantes e se o regulado reconhecer a prática infacional reparar voluntariamente ou tem um histórico sem infrações a gente já hoje dentro da agência a gente reduz esse valor da multa lembrando de novo que fatos graves e quando fere lealdade e boa fé a gente parte para o topo da nossa pirâmide ou então quando ainda é multa nem aplica infração continuada o que que a gente observa então hoje eu tentei contextualizar aqui né de forma bem prática né a vivência hoje que a gente tem dentro da ANAC e o que que a gente observa aí de desafio dentro do projeto regulação responsiva que é o tema hoje aqui da nossa da nossa conversa é um desafio a gente mudar a cabeça do regulador tanto do regulador eu diria até como também do ambiente regulado né a gente verifica ainda que tanto internamente como externamente é pedidos de mais regulação isso mais até de fora assim né ou então também a gente observa né que busca-se né a mera aplicação de regras pontuais em vez de de uma busca de uma construção de uma solução pra resolver efetivamente um problema então nesse aspecto né até a questão assim cultural querendo ou não a gente veio de um ambiente né muito baseado em comando e controle né a gente via pontuamente descumprimento de requisitos é isso isso ainda às vezes tá enraigado aqui na gente então a gente foi muito importante esse apoio que a Unib nos deu pra construir nessa nova cultura né o que a gente vê também né que às vezes tá ali mais fácil a punição pontual descumprimento pontual de requisito em vez de a gente construir né um atingimento de metas conjunto com regulado pra que ele volte efetivamente né a conformidade rapidamente essa conformidade algo que a gente vê como desafio também né a regulação responsiva fala muito que a gente deve conhecer nosso regulado e todo o contexto do regulado só que em determinadas situações a gente tem uma interação até eu digo limitada assim com regulados principalmente os que são muito pulverizados né a gente regula pilotos né mecânicos né oficinas de aviação é o pessoal que tá espalhado aí por todo o Brasil né como é que a gente vai ter essa maior aproximação pra gente entender né qual que foi o intuito como é que aquele regulado vem né o modos operantes daquele regulado ali se eles estão pulverizados né como é que também a gente tem informações únicas dentro da agência a agência querendo ou não ela é segmentada né em vários departamentos né ela tem por exemplo assim o que eu tô hoje aqui são de serviços aéreos mas tem regulados né que passam por diversas superintendências por exemplo essa hoje que eu tô aqui de serviços aéreos tem um mesmo regulado tem que tem uma levantada se você puder responder quer que eu posso pode ela pode fazer por favor professor é que eu não consigo visualizar daqui então se o senhor puder me ajudar com essas perguntas mas claro pode fazer Laís queria entender assim em outras áreas reguladas a gente vê empresas né em relação até esses desafios que você tá falando a gente vê empresas que tem verdadeiras estruturas mesmo diretorias de de regulação e como é que funciona nessas toda empresa ela necessariamente tem que ter uma área de regulação pra lidar com vocês ou não ou tem empresas que não tem estrutura nenhuma você não consegue nem um interlocutor dentro da empresa como é que funciona isso em relação a esses desafios que você tá falando ah excelente pergunta é eu não consigo ver seu nome desculpa não mas excelente Yuri 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 excelente pergunta e isso Yuri a gente tem regulados de diversos níveis de maturidade quando a gente pensa em empresas grandes acho que até fica mais associado até a atuação da agência por exemplo como uma Gol TAM azul essas áreas tem áreas sim de interlocução de regulatório mas a gente regula empresas por exemplo de aeroagrícola aerolevantamento aeropublicidade onde às vezes o próprio piloto é o dono da empresa é a área que encaminha informações à agência então são universos muito distintos né a gente regula drones também que pilotos Embraer então claro Embraer é uma empresa enorme grande são vários níveis de maturidade que a gente tem aqui dentro da agência como num ambiente regulado então regulado de maior maturidade então a gente consegue sim essa maior aproximação e a gente tem até historicamente a gente tem isso dentro da agência até para não ser uma maior exposição ao risco por exemplo uma Gol TAM azul tem vários voos que são comercializados ao público em geral passam várias vezes sob a nossa cabeça então isso é efetivamente muito mais fiscalizado e até regulado dentro da agência do que por exemplo uma empresa de aeroagrícola mas a gente tem querendo ou não chegam também autuações e multas dessas empresas menores e aí como a gente conhece se aquilo foi intencional ou não se uma empresa de táxi aérea estava apesar de ser menorzinha ela também carrega pessoas passageiros põe em risco também pode pôr em risco a segurança da aviação civil como que a gente tem essa maior aproximação para que a gente possa adotar nossas melhores ações então esse é um desafio que a gente verifica os recursos são escassos claro a limitação de fiscalização é escassa hoje a gente tenta como eu falei o programa específico de operação civil ele considera esse risco no nosso planejamento de todas as ações mas o que a gente tenta encontrar aqui no regulação responsiva também é que por exemplo regulados mais colaborativos que a gente sabe que se a gente falar ele vai vir para conformidade ou seja a gente pode ir menos para esse tipo de regulado do que um regulado que a gente constantemente tem que falar como ele deve agir ou seja a gente também vai ter que ir com mais frequência adotar ações de fiscalização mais frequentes nesse tipo de regulado com a regulação responsiva então a gente tenta racionalizar ainda mais as nossas ações mas a gente tem essa dificuldade com regulados pulverizados eu respondi mais ou menos Yuri sua pergunta sim sim obrigado nada agora tem o Tito também querendo fazer uma pergunta eita professor vamos lá mas vamos bom dia doutora ai desculpa não era o professor que ia fazer a pergunta não não é o Tito ah tá bom bom dia doutora eu queria fazer uma pergunta no sentido seguinte quando você olha a pirâmide de conformidade você vê lá vários níveis de constrangimento e aí você vai escalando a pirâmide até chegar na revogação da licença operação aí no caso da da NAC eu queria saber de vocês porque é um projeto se nesse projeto vocês estão prevendo sanções eu acredito quando você na primeira punição do agente você tem que ter um tempo para ver a reação do agente eu gostaria de saber se nessa resolução tem essa previsão tipo há uma punição entendeu aí você escala a pirâmide tem que ter uma reação do agente para você saber se vai escalar de novo e as multas geralmente elas são o processo punitivo geralmente ele é um processo que você tem no máximo ali uma uma advertência para nesse primeiro degrau da pirâmide ah Tito excelente pergunta também e sim hoje a gente já faz esse acompanhamento e quer ver aqui quando eu falei que a gente considera até para guiar nossas ações tanto o risco como também o histórico de desempenho desse regulado ou seja a gente vê se ele está agindo ou não dentro da regra e se ele tiver mais alto de infração a gente está lavrando de forma rotineira alto de infração para aquele regulado a gente então vai aumentar intensificar nossa fiscalização então é considerado e é sinalizado dentro da agência que aquele regulado tem que ter um maior acompanhamento e aí para que a gente até possa subir da nossa pirâmide de enforcement se a gente der por exemplo um aviso de condição irregular para uma infração que foi considerada de baixo risco mas o regulado comete novamente essa infração a gente já sobe então para uma providência administrativa sancionatória hoje a gente já faz esse acompanhamento dentro do projeto de regulação responsiva o que a gente quer fazer é incrementar essa pirâmide aqui com novas providências administrativas vou falar isso um pouquinho mais lá para frente doutora isso já foi internalizado a resolução ela já prevê esse constrangimento conforme está descrito na teoria e a cultura também da ANAC já está trabalhando essa postura aqui já está internalizado quando até a gente coloca aqui dentro do nosso compendimento de fiscalização que aquele documento que sai junto até com toda a resolução que orienta o regulado como ele deve cumprir aqui a providência administrativa e o prazo se houver algum descumprimento que ação a gente vai adotar o que a gente não observa aqui Tito é muito a questão do comportamento do regulado é isso que a gente também quer trazer dentro da agência a gente verifica muito assim no risco daquela não conformidade se ele é baixo ou pequeno para qual escolha a gente vai ter tá bom e também o histórico das providências daquele regulado e isso também é refletido não só aqui na escolha da providência mas também para agravar sanção ou seja que na agravante se a gente decidir se a agência decidir aplicar uma multa a reincidência é considerada para agravar novamente ali assim como também recusa de reparação obtenção de vantagem mas esse histórico a reincidência também hoje já é considerado então eu diria que sim Tito isso já a gente já considera o que a gente está querendo hoje claro é aprimorar e algo interessante Tito isso daí já mais um desafio que eu acho que até esqueci de colocar como eu falei são várias superintendências que às vezes tratam o mesmo regulado ou seja uma gol uma azul ela tem que tratar aqui dentro da minha superintendência que hoje eu estou aqui também com a superintendência de padrões operacionais assim como também a superintendência de pessoal de serviço aéreo porque essas empresas tem comissários pilotos diversas áreas aqui da agência podem então lavrar autos de infração para um único regulado e aí que peso eu dou para isso também Tito sabe o que pesa mais por exemplo um auto que eu lavrei aqui por causa de talvez um atendimento falho ao consumidor que talvez a empresa não tenha dado tanta clareza ou um auto porque uma empresa deixou a mesma empresa deixou de fazer manutenção então isso daí a gente também está com esse desafio dentro do projeto se a gente considera no mesmo setor a questão da colaboração ou se a gente considera como um todo porque a gente sabe às vezes Tito que uma empresa tem diversos setores também que a gente sabe às vezes que uma diretoria de uma empresa é muito colaborativa vem aqui dentro da agência constrói soluções conjuntas para que vá para a conformidade e tem determinadas áreas da empresa que a diretoria lá é mais difícil o trato então como é que a gente trata aí como é que a agência considera esse comba de compromissos talvez contraditórios de um regulado e isso também é um desafio Tito eu respondi ou ainda ficou alguma dúvida respondeu sim a minha minha dúvida em relação a isso seria a postura institucional da ANAC se ela está normatizando a regulação responsiva normatizando o que eu falo normatizando com resoluções normativas com dosimetrias adequadas com com esses steps que você tem na pirâmide para você ter uma resposta no longo prazo que muitas vezes um curto prazo isso não adianta volta para aquela estratégia de comum de controle que é que é ver a irregularidade e punir né então sim é justamente incorporar a teoria dentro das suas normas internas né que ah excelente desculpa excelente entendi pelo que eu vi pelo exemplo a Anatel ela tem feito isso né eu já tenho algumas resoluções da Anatel que ela traz para dentro da agência por meio de resoluções normativas e você vê ali até instituindo princípios dentro das resoluções que eu nunca vi isso né assim em relação a teoria né acho muito interessante né e aí acho que a ANAC está vindo nessa essa mesma batida da talvez da Anatel né ah excelente Tito então entendi isso a pergunta faz todo sentido e sim a gente tem essa necessidade ainda de incorporar esses aspectos da regulação responsiva de forma oficial se você vir aqui Tito é o penúltimo ponto aqui desse slide você adiantou mas aqui necessidade de diretriz oficial mesmo não só para os fiscais né mas externamente também o que a gente espera adotar com a regulação responsiva o que a gente vê hoje Tito querendo ou não eu falei lá desde 2009 a gente dada umas pinceladas teve as diretrizes lá em 2017 que já trouxe mas foram muito abertas né e um risco e um risco que a gente tem também né um desafio é de determinado servidor eu falo desde a ponta lá fiscal até a diretoria já talvez até numa ânsia né de dar uma uma solução mais proporcional mais razoável mas acabar tendo então flexibilizações isoladas o que não é bom né então é importante sim Tito no final deste ano o projeto né revisitar então essas normas hoje basilares dentro da agência que é a resolução 472 pra incorporar de modo claro pra internamente e externamente o que a gente quer com regulação responsiva então sim a gente ainda não tem todos esses aspectos de comportamento né a gente vem discutindo muito tentando trazer essa cultura pra dentro da agência mas a gente precisa normatizar sim pra que não haja esse risco aí de flexibilizações por exemplo isoladas pra que o regulador o regulador não pode ser um combo de compromissos contraditórios né o professor Márcio já fala muito isso então a gente tem que normatizar sim tá bom você vai ver lá pra frente eu vou ter até um slidezinho dos produtos do projeto e um dos produtos é revisitar essas normas basilares da agência agora eu respondi Tito acho assim acho que você respondeu sim né porque aí você ainda está no campo do projeto né não terminou ainda né e eu acredito que vai dar tudo certo aí com vocês né que eu acho que também a forma de regulação da ANAC é diferente da ANATEL né e tem suas tem suas diferenças né é o que a gente quer Tito até antes de soltar né uma norma fechada discutir bastante sabe internamente e até externamente mesmo com com todos os setores né o que a gente vem buscando né então a agência vê como muito positivo até eventos como esse onde a gente já tenta disseminar o que a gente quer para que quando a gente efetivamente né tenha consultas públicas audiências públicas sobre o tema é os regulados já estejam mais preparados então para discutir a questão então sim ainda está no campo das ideias mas sim também é um produto do projeto ter essa revisão normativa tá bom então e isso é um desafio né nesse meio termo aí né enquanto ainda não sai a revisão normativa a gente ter essas flexibilizações isoladas né tem que ter esse cuidado é um desafio também que a gente tem é a necessidade aí de treinamento substancial e constante dos nossos fiscais não só na questão de habilidade técnica isso não tem dúvida assim né a gente talvez aqui é muito treinado né para as questões técnicas mas também competências gerais por exemplo assim o fiscal ser treinado para olhar debaixo ali do tapete né então comunicação mais estratégica negociação gestão de conflitos então isso é algo que a gente tem que trabalhar também se a gente efetivamente né é o que a gente quer adotar regulação responsiva vou seguindo aqui na apresentação tá bom pessoal mas se tiver alguma dúvida por favor só só chamar e aí esse desafio que a gente também tem né de preconcepções né e compreensões parciais em relação à teoria e a forma até de atuação que a agência quer adotar né quando a gente fala aí de regulação responsiva desse modelo a gente não quer falar que a gente vai passar a mão na cabeça do regulado não é isso que a gente não quer também acabar com o comando e controle muito menos com a lavratura de alta infração a gente só quer né deixar o comando de controle a lavratura do alto de infração para os casos que se façam necessários que a gente sabe que não são todos né por outro lado a gente pode ter autorregulações para determinados segmentos que isso vai ser muito mais efetivo né vai ter um resultado mais efetivo não só para o setor regulado mas com toda a sociedade né se a gente pensar de forma mais ampla então isso a gente tem que deixar muito claro né que não é indústria que manda que também a gente não quer viver aqui sem regras né e que a agência não vai deixar de verificar muito pelo contrário e aqui acho que até pegando talvez um gancho com a pergunta do título né o que a gente quer então atacar aí dentro desse projeto é muito forte a questão da comunicação são cinco frentes que a gente vem trabalhando né dentro desse projeto comunicação então eventos gerais tanto internos como externos network a gente o título mencionou né anel a gente já sentou com o pessoal da anel de fiscalização antaque que também que também é uma agência assim como a natel reconhecida né também por adotar princípios da regulação responsiva então a gente faz isso a gente tem tanto internamente como externamente uma página que trata do assunto a gente busca aí também isso ainda não a gente não começou mas também tem um canal de dúvidas e interações em relação a capacitação como eu falei né a gente tem que ser treinado desde o início um servidor que entra na agência tem que ser capacidade desde o início sobre essas novas formas regulatórias smart regulation regulação responsiva ter aulas e palestras constantes principalmente com os nossos fiscais em relação a fiscalização a gente fez já nesse início do projeto muito com a ajuda da UNB esse diagnóstico onde a gente está em relação a fiscalização a gente busca ter uma ferramenta também integrada de fiscalização onde toda agência possa ali verificar como que está a situação de um regulado e não só se ele está cumprindo ou descumprindo algum requisito pontual mas que tem até percepções de achados de fiscalização observações de algum fiscal observou naquela de uma determinada fiscalização que muitas vezes não vai resultar em uma providência administrativa mas já fica como um alerta para uma segunda fiscalização então a gente está trabalhando também nessa ferramenta tem mais uma pessoa querendo fazer uma pergunta é o Claudio Marcelo vamos lá Claudio primeiro eu gostaria de dar parabéns essa essa está bem interessante saber que há meios outros meios de atuar nessa atividade de regulação que não seja os draconianos só os sancionatórios eu acho que isso acaba incentivando e melhorando os regulados dessa atividade que busquem em certa medida também atender o público alvo que é consumidor daquele serviço o projeto em si já tem algum desdobramento que pode ser sentido pelo usuário do serviço seja algum projeto algum programa que já foi implementado por exemplo nos aeroportos ou uma forma do consumidor se comunicar com a agência com a ANAC para trazer as reclamações e isso também gerar em certa medida esse acompanhamento comportamental esses indicadores que estão compondo essa análise comportamental do regulado obrigado é Bruno né desculpa Cláudia Cláudia desculpa Cláudia nossa muito boa pergunta o próximo slide já abordaria uma pincelada disso mas Cláudia a agência antes mesmo de a gente implementar esse programa em 2020 agosto de 2020 ela já tinha ações isoladas que a gente já pode ser consideradas responsivas posso dar exemplos assim né eu vou chegar lá no consumidor mas antes eu gostaria até de falar assim selo aeródromo sustentável a gente tinha a possibilidade de regulamentar o assunto sustentabilidade é algo que também está dentro da competência da agência só que o que a gente observou nesse aspecto a gente conhecia muito bem os regulados e nesse caso é um prêmio dado aos aeródromos que tem iniciativas mais sustentáveis e a gente sabia que o pessoal que trabalha nos aeroportos já era muito empenhados em atingir requisitos ambientais muito bons então no lugar de a gente regulamentar a gente criou então esse incentivo de dar premiações inclusive a terceira edição desse prêmio aconteceu esta semana inclusive o aeroporto de Salvador ganhou pela terceira vez consecutiva o selo de melhor regulado em relações ambientais outro aspecto também que a gente tinha que foge mais ou menos de comando e controle é a questão nos contratos de concessão de infraestrutura aeroportuária onde a concessionária de infraestrutura aeroportuária os aeroportos foram privatizados teve os leilões onde eles saíram ali da infra-aérea e foram para essas concessionárias tem esses contratos de longo prazo 20, 30 anos mas tem uma cláusula de proposta apoiada onde junto com todos os interessados daquela infraestrutura então concessionária o próprio usuário do serviço que a gente entende que está muito alinhado até com a questão da empresa aérea que utiliza aquela infraestrutura podem propor cláusulas de alteração de determinadas cláusulas contratuais então também é algo que foge ali do comando e controle e em relação a consumidores de serviços aéreos o que a gente tinha antes Cláudio era uma fiscalização muito pontual sabe a determinada empresa aérea está cumprindo determinado quesito que está na nossa resolução 400 onde tem os direitos e deveres dos consumidores ia lá e aplicava a empresa determinado voo cancelou aquele voo então 200 autos de infração um por passageiro e o que a gente via às vezes que aquilo ali poderia ser uma atuação uma questão pontual que foi decorrente de uma questão meteorológica então a gente via que aquela forma de fiscalização não estava sendo tão efetiva então a gente partiu mudou a nossa forma de atuação também em relação a fiscalização para uma fiscalização mais em âmbito coletivo onde a partir de uma ferramenta que a gente utilizou do governo que é o consumidor.gov os próprios usuários consumidores do serviço aéreo prestam suas queixas e com base nessas queixas a agência adota ações de comunicação onde a gente tem que pregar de melhor forma os direitos dos consumidores para que não haja essa simetria de formação entre consumidor e empresa aérea onde também a gente pode pautar de uma melhor forma as ações que a gente deve adotar com aquela empresa ela está dando muito problema talvez inspeção de bagagem tentar entender de melhor forma que ação a gente pode adotar então todas essas ações que eu falei aqui para você foram adotadas antes mesmo do projeto regulação responsiva o que a gente gostaria de ver com esse projeto é que ele fosse realmente institucionalizado em toda a agência que todos soubessem dessas ações que são que agência que são bem vistas e que a gente possa usar isso então de forma institucional e como o Tito falou que isso esteja de forma regulamentada clara em nossos normativos sejam em uma revisão normativa ou seja mesmo em guias orientações diretrizes da agência então para esclarecer essas iniciativas já existiam efetivamente de uma forma isolada e os dados que são colocados a partir dessas ações ajudam a agência a traçar o perfil comportamental para ir sim do regulado para ir sim aquela pirâmide lá do infórcio não sei lá ela tenha os insumos e os meios para vocês atuarem de forma responsiva seria isso não 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 Cláudio infelizmente não sabe são ações realmente assim isoladas por exemplo assim o aeroporto de Salvador poxa atinge os nossos objetivos regulatórios de forma exemplar sabe isso não seria considerado em outras situações dentro da agência ou então dentro do consumidor do portugol a gente observa que determinada empresa está muito bem em relação a prontamente responder reclamações de usuários isso não era considerado num comportamento assim global considerado um comportamento global daquele determinado regulado então realmente eram ações isoladas que não eram consideradas na avaliação global de determinado regulado isso que a gente também até nessa ferramenta integrada de fiscalização a gente vai tentar a gente está desenhando para que a agência consiga visualizar como aquele regulado é visto pelas demais áreas até para que a gente possa então adotar de forma conjunta uma melhor ação em relação àquele determinado regulado o que eu vou te mostrar no próximo slide Cláudio é um teste que a gente tentou fazer tá e em relação até essa questão aí de comportamento avaliar comportamento de regulados mas você vai ver depois eu te chamo para ver se ficou mais claro ou não tá bom próximo slide já nada nada então o que a gente também aqui né seguindo aqui né os produtos do projeto nas cinco frentes a quarta frente então ao que o Tito falou né que a gente precisa então revisitar a nossa norma que trata da fiscalização e das providências administrativas decorrente da fiscalização essa instrução normativa né 81 é a que trata lá do compêndio de elemento de fiscalização também então isso aqui tá dentro do escopo do projeto assim também como diretrizes e guias né a gente quer soltar né revisitar aquela diretriz de qualidade regulatória pra que ela seja né a gente falou né que tem aspectos que já são bastante responsíveis mas alguns outros aspectos necessitam né de atualização então isso daqui pessoal é mais ou menos o que a gente vem tentando né atacar dentro do projeto deixa eu passar aqui pro próximo slide é o que eu queria aqui ó Cláudia até mostrar pra você ó que a gente tentou fazer um teste com o o o projeto sabe é a gente sabe que pode ser um projeto né que afeta diversas normas aqui de certificação de produto aeronáutico de habilitação de pilotos é verificação né da operação de empresas então a gente tentou fazer um teste uma norma que específica daqui né ela é uma norma de acesso ao mercado de empresas estrangeiras que querem acessar aqui o mercado brasileiro e na no capítulo das infrações e das providências administrativas a gente já trouxe algumas inovações é pra considerar então é a aplicação de providências preventivas exclusivamente ali pra um regulado que seria mais cooperativo e a gente dá sinaliza ali o que seria então um agente cooperativo o que seria que características ele deve ter e que a gente deve observar dentro da agência é um regulado que por exemplo assim você sai imediatamente a conduta infracional que ele compartilhar com a fiscalização da agência o que que ocorreu né pra chegar naquele evento infracional qual que foi a causa raiz ele propor prontamente uma ação corretiva que vai ser eficaz que vai atingir o objetivo ele atuar de boa fé junto aqui com a administração e apresentar aí boas práticas né no cumprimento dos demais regulamentos da agência ou seja se ele também te sinalizar que tem boas práticas no cumprimento de outros regulamentos tudo isso daí seria então caracterizado como um regulado cooperativo e que poderia né essa norma tá toda pode 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 né claro né que se durante a fiscalização fiscal observar mais alguma coisa isso constar né nos autos isso tem que ser considerado né mas essa essa norma ela guia que poxa se o regulado é colaborativo então não tem porque a gente lavrar uma sanção pra ele porque a gente sabe que ele vai vir voluntariamente a gente dá esse incentivo né pra que ele venha então pra conformidade mas por outro lado o que a gente fala que quando há um descumprimento né dessa norma específica né pra um regulado que não tem uma postura colaborativa que reiterou na conduta infracional aí a gente orienta a norma orienta então a aplicar uma sanção uma sanção ali que vai de 4 a 250 mil reais ou seja foge daquele modelo de tabela tríade né que a gente tem hoje e aí pra chegar no valor base de multa né a gente consideraria o porte a característica infrator a vantagem a oferida querendo ou não se houve negligência fraude ou simulação né geralmente tudo isso daí agravaria então esse valor de multa bem como a quantidade de ocorrências então essa proposta aqui normativa ela ainda não foi aprovada pela diretoria colegial da agência mas ela está seguindo um rito normativo né qual que é o rito normativo que a gente tem aqui dentro da agência né usualmente quando a gente vai ter uma revisão normativa esse item consta na agência na agenda regulatória da agência né que ela é publicada pra que fique claro pra sociedade quais serão os esforços que a agência vai adotar em determinado período então ela constou em agenda regulatória a proposta foi elaborada uma análise de impacto regulatório depois né da aprovação dessa análise de impacto regulatório a gente criou né a minuta de normativa que foi aprovada pela diretoria pra ir pra consulta pública ou seja então essa proposta já passou por consulta pública infelizmente não teve nenhuma contribuição específica em relação a esse capítulo de infrações e providências administrativas o que a gente dentro do projeto estava com muita expectativa porque seria uma norma teste assim né pra tentar saber assim como seria recepcionada aí né pelos regulados pela sociedade mas infelizmente a gente não teve nenhum retorno hoje essa proposta né seguindo o rito normativo está na avaliação da procuradoria da agência então a gente ainda não tem um retorno da nossa procuradoria sobre a legalidade do ato né mas sendo a procuradoria por exemplo aprove sem nenhuma restrição essa proposta então ela segue então pra deliberação final dos diretores é a gente dentro do projeto né está com essa expectativa né de que ela realmente seja aprovada né sem muitas alterações e a gente considera ela como um teste do que a gente quer fazer na norma maior da agência então aí ela considera de novo né aspectos de colaboração pra escolha ali da providência administrativa quando a gente verifica então descumprimentos tá bom lembrando pessoal que a gente né a gente quer aplicar princípios da regulação responsiva não só na escolha né mas também na fiscalização mas também até mesmo na normatização tá bom mas era um teste pra questão aí da adoção da providência administrativa e aí tem alguns aspectos interessantes também que a gente inovou né por exemplo a gente fala poxa se uma infração foi regularizada antes da detecção pela TEP pela fiscalização a agência pode de novo sempre pode ali optar por não adotar nenhuma providência sabe assim é a questão ali do que o professor fala que eu vou até falar no próximo slide da significância né do ato poxa se algo já passou se foi de baixo risco se era o regulado era colaborativo porque eu ainda né ter esse custo né de abrir ali um processo que a gente sabe que todo o processo é custoso né então tem tem essa proposta aí que que tá em análise tá aí andando que é algo mais concreto tá bom Cláudio tá ótimo obrigado e ela foge assim ela tem a utilização de um maior range talvez até discrecionalidade né mas é que ela endereça até questões de fiscalização ou seja né ela não adota nenhuma medida mas pode intensificar a fiscalização caso assim seja o caso né o comportamento regulado ou pode até também uma caçação então ela tem uma variação grande ali e ela considera além porte histórico de conformidade geral não só da norma específica perfil de colaboração a criticidade da infração repórter voluntários ou não da situação tudo isso daí é considerado aí e para a ação da agência nessa proposta bom e o que que a gente também né já já busca trazer aí até numa revisão que a gente vem estudando dentro do projeto né em relação a a nossa revisitar a norma geral da agência né a gente quer querendo não que isso fique claro né interna externamente que a gente tem uma atuação fiscalizatória que estimule essa conciliação direta essas partes que crie esses incentivos né intrínsecos que o próprio regulado se sinta motivado né a cumprir o regulamento porque ele sabe que se ele cumprir se ele for um bom regulado se ele for colaborativo ele vai ter sim né um tratamento diferenciado dentro da agência do que aquele que contusmasmente né vai lá e descumpre uma norma nossa então a gente quer que a fiscalização ali né atue mais na orientação no incentivo a correção do descumprimento priorizando né esse retorno a conformidade e a segurança da aviação civil de novo né é o que a gente busca que é o objetivo fim da agência a segurança da aviação civil pra que não ocorra falhas né dentro do sistema e que também né como eu falei é privilegiar né esses incentivos de comprimento voluntário de requisitos o que a gente também tem é incorporar em novas providências administrativas né talvez ali uma advertência que hoje a gente não tem é aí a gente tem que ver direitinho né também nosso marco regulatório a gente até questão da MP do que a gente tá tentando mudar aí o código brasileiro de aeronáutica também trazendo algumas inovações é mas termo de cessamento não é obrigação de fazer obrigação de não fazer a gente também tá estudando querendo ou não arquivamento sumário quando a justa causa insignificância ou seja né quando aquela desproporcionalidade da medida ante aí a a relevância da não conformidade adoção tempestiva né de contras medidas que são eficazes por parte do regulador a gente também tá prevendo aí a gente pensando né nesse arquivamento sumário pra que isso fique claro na nossa norma em relação né indicadores né que a gente poderia considerar né pra diferenciar esses agentes regulados e desregulados a gente pensa em nível de compreensão a gente sabe às vezes né que o requisito não é cumprido porque o regulado desconhecia né não tinha uma compreensão completa daquele requisito né poxa até às vezes tem requisitos que a gente internamente né pode ter dupla interpretação quanto mais regulado né então a gente quer diferenciar como é que era o nível de compreensão do regulado naquele momento da prática foi um descuido foi imprudente foi intencional ou ele desconhecia a norma né e isso às vezes fica muito subjetivo né mas a gente tá tentando a gente trabalha né pra ver como a gente constrói esses indicadores assim como também nível de colaboração do regulado né qual o grau de colaboração ele foi resistente diferente ou não ele foi mais colaborativo querendo o risco contextual isso aí a gente não vai afastar né também tudo o trabalho que foi feito né que a gente tem que ser reconhecido dentro da agência ano após ano e isso vai ser considerado também é importante fazer essa ressalva porque apesar de ser um projeto novo instituído em 2020 a gente não tenta inovar né a gente a gente está dando passos né não sei se isso ficou claro mas passos talvez mais de forma mais explícita desde 2017 mas são projetos que dão passo a passo para o caminho né para o objetivo fim que a gente tenta aí alcançar né então esses riscos vão ser considerados mas também a dimensão da falha se ela foi pontual é reiterada foi consciente intencional a dificuldade da correção como é que é isso também esse contexto do regulatório do regulado né ele ele tem outras conformidade não conformidade dentro da agência né isso é presente ou não ele descumpriu essas medidas alternativas de sanção de acompanhamento então tudo isso daqui a gente está estudando para para incorporar no nosso normativo pessoal eram esses né eu acho que o título aqui né da conversa hoje é os desafios do projeto regulação responsiva é os desafios não são poucos a gente tem que quebrar da cabeça aqui a gente tem o apoio da ONB que foi nossa eu não sei nem como seria né a gente não estaria nesse grau de maturidade na discussão se não fosse ajuda aí do professor Marcio Iorio e vou para o meu último slide só falar agradecer realmente dizer que um material de apoio se vocês quiserem conhecer mais sobre o projeto regulação responsiva tem essa página na internet aqui a gente disponibilizou o material que foi feito pela ONB foram três relatórios bem robustos né e bem interessantes é ai não me lembro foi o título ai agora não me lembro quem perguntou se a gente já tinha exemplos responsivos adotados na agência aqui também a gente tem é lembrando de novo né que são ações que eu considero isoladas sim acho que a gente está tentando agora dentro do projeto regulação responsiva né é considerar isso como um todo dentro da agência tá bom pessoal e é isso obrigada se tiver mais dúvidas eu estou totalmente à disposição muitíssimo obrigado Laís foi muito interessante a apresentação foi a primeira vez que eu soube da que você tinha sido uma das maiores a a eita eita professor tentei esconder do senhor durante um ano durante um ano você não solou isso que tinha sido uma das maiores fiscalizadoras aplicadoras de multas etc eu teria modulado um pouco o meu discurso se eu soubesse disso antes mas vejo como é importante em uma palestra vários aspectos são revelados que mesmo contato mais próximo durante tanto tempo não revela eu acho que foi muito interessante a exposição porque a exposição de alguém que está na na direção de um projeto prioritário da agência nacional de aviação civil vendo todos os os diversos as diversas repercussões desse projeto e quais e as dificuldades práticas efetivas que um projeto como esse dessa envergadura enfrentam é muito difícil que um projeto mude a mentalidade e a forma de agir de uma agência do dia para a noite e como tal ele é um projeto e ele precisa aos poucos ir sendo aprimorado e o convencimento operado eu tenho é sempre muito difícil na nossa estrutura normativa introduzir modelagem regulatória é algo muito complexo há uma tendência nossa de tentar introduzir estímulos comportamentais a partir de comportamentos pontuais então a resposta do do agente quando ele é ele é se detecta que ele praticou um determinado ilícito é e uma dificuldade enorme enorme de se categorizar o comportamento regular do regulado ao longo do tempo e isso é um desafio enorme para o projeto de regulação responsiva eu acho que essa sua informação de não ter contribuições na consulta pública sobre aquele ponto específico eu acredito que é muito pelo fato de que acho que o regulado vê isso como um passo a mais de cooperação mas ele não vê como um uma mudança de mentalidade da da regulação talvez seja esse um aspecto que em que o regulado não consegue ainda enxergar as repercussões de todo o processo talvez a plateia não entenda bem a importância desses compêndios de elementos de fiscalização que foram uma inovação muito grande na agência e que tiveram a pretensão de caminhar no sentido de uma melhor segurança jurídica e estruturação mas que por outro lado também gera um outro tipo de problema de maior dificuldade de modelagem regulatória muito mais adequada ao comportamento geral das empresas então cada avanço pode gerar um outro problema e por isso que é tão importante a discussão regulatória com alguém que está à frente de um projeto importantíssimo como esse é um privilégio para o núcleo nós podemos tê-la aqui conosco Laís várias perguntas foram feitas durante a sua apresentação que não é comum então veja que é um tema que realmente tem despertado interesse eu faço aqui uma uma ressalva de que evidentemente a minha participação não foi exclusivamente não foi só ela vem com um grupo de professores e pesquisadores doutorandos mestrandos etc que participaram desse projeto que é um projeto singelo de colaboração entre a Unibê e a Anac o grande projeto é o projeto de regulação responsiva que está sendo coordenado pela pela nossa palestrante então a Unibê certamente teve o privilégio de poder avançar o estado da arte da regulação responsiva com esse projeto foi a primeira vez que eu vi literatura sendo produzida para a relação entre regulação baseada em riscos e regulação responsiva isso foi foi forçado pelo projeto não tinha sido a proposta inicial da pesquisa é lógico nós desejávamos estar em um ambiente muito mais controlado mas esse problema foi colocado perante a pesquisa e gerou um avanço a meu ver no estado da arte porque não há literatura sobre essa relação e graças a esse projeto prioritário da regulação responsiva nós pudemos fazer pontes entre duas das três grandes modelagens regulatórias propostas por organismos internacionais basicamente regulação baseada em risco sandbox regulatório e regulação responsiva então o sandbox regulatório não foi o tópico mas a regulação baseada em risco e regulação responsiva elas puderam ser concatenadas o que nem nos organismos internacionais ocorre algum tipo de concatenamento então eu acredito que seja tenha sido uma excelente exposição ficou muito claro quais são os passos que estão sendo tomados isso é muito importante para registro e os desafios que são inúmeros que efetivamente estão sendo implementados foi comentado em uma pergunta em uma contribuição sobre como a Anatel estaria avançada mas ela enfrenta os mesmos problemas que as demais agências enfrentam e avança-se aqui tem-se um problema de desencaixe ali então há sempre uma dificuldade de introdução em termos amplos e regulares de uma normatização verdadeiramente responsiva essa é uma dificuldade enfrentada em todas as agências e não só agências ministérios outros órgãos reguladores também então doutora Laís realmente com essas palavras eu queria apenas ressaltar a importância dessa temática e agradecer a sua presença mas evidentemente as últimas palavras eu deixo com a nossa palestrante para enfim encerrarmos este evento professor só agradecer a participação poder explanar sobre o projeto sobre regulação responsiva como eu falei a agência vê isso com muitos bons olhos incentiva que a gente traga para a discussão realmente sem ter nada muito fechado para que a gente construa conjuntamente um modelo regulatório então essas explanações que a gente tem com a academia sempre são muito ricas então só agradecer o convite mais uma vez aqui no núcleo e se colocar à disposição para qualquer questionamento discussão sobre o assunto muito obrigada professor muito obrigada a todos também muitíssimo obrigado eu não falei mas de fato projetos como esse só dão certo quando a batuta está nas mãos certas e eu acredito que a sua postura durante todo o projeto tenha sido diferencial para que ele realmente tenha essa repercussão muito positiva não só na agência mas em outras agências e percepções acadêmicas deixe-me encerrar então a gravação muito bom bom dia a todos a gravação e aí a gravação